Olá, bom dia! Essa é a nossa antena Dual Band, tá? Ela pode ser usada em bases magnéticas de nossa fabricação, uso de polo, né? Também de nossa fabricação, ou nos rádios portáteis, no caso de rádios de AESO, Kenwood, Icon, Motorola, basta inserir um adaptador. Ela vai com o conector UHF fêmea, aqui tá com adaptador, né? E você rosqueia direto no HT BIOFING aqui. Então, basta rosquear aqui, ó, e você aumenta a sua cobertura, tá bom? Aqui é uma antena que responde até 200 watts, né? Que suporta, e ela opera em VHF e UHF. Material todo de aço inox feito para durar, tá? Aqui é um material composto de latão, com banho de níquel. E aqui é um adaptador, né? No caso do HT BIOFING, o SMA fêmea. Bom, e você, com certeza, opera até mais de 10 quilômetros com o nosso rádio aqui. Já temos que descer até de 20 quilômetros com essa mesma antena e uma antena fixa para uso de polo numa base. Aí a pessoa conseguiu estender até 20 quilômetros a cobertura do HT, desse mesmo HT aqui, ó, que dá no máximo 5 watts, tá bom? E aqui é a antena original, ó, só para a gente ver a proporção da antena, ó, então para quem faz trilha, opera em sítios e fazendas é muito ideal, tá bom? Somos uma empresa de engenharia, agora com mais de 10 anos de mercado. Meu, muito obrigado aí por seguir nossos vídeos, vídeos, um abraço aí, até a próxima, hein? Não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar esses comentários e se inscrever em nosso canal, que é muito importante, ajuda a nossa empresa nacional, né? E ajuda a gente a produzir mais aí, gerar mais empregos aqui no Brasil, porque afinal nós usamos serviços de terceiros nacionais também para gerar empregos aqui no Brasil e melhorar a renda aqui do povo brasileiro. Um abraço, meu, muito obrigado aí, até a próxima, hein? Não se esquece de contar com a gente sempre, hein? E deixe seus comentários aí, ó, o rádio que você precisa, cobertura, tá bom? Um abraço e valeu aí, muito obrigado. E aí 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 Amém. 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 Amém.